Cara, ó, a gente já entrevistou aqui dezenas de pessoas, mas essa vai ser a primeira pessoa que tem esse cargo. É o cargo de consultor da Câmara dos Deputados. Cara, eu particularmente nunca conheci ninguém. E o Tiago de Mero, ele veio lá de Brasília, pô, isso é uma satisfação gigante pra dar essa entrevista pra gente. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha, eu queria agradecer a vocês por me receberem aqui, pela acolhida, e tô aqui disposto a ajudar as pessoas que estão nas trincheiras aí do mundo dos concursos. Vamos tentar reduzir o tempo deles e inspirar também. Vamos sim, Tiago, ó, já agradeço desde já você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente sabe que você veio de Brasília, o cara de Brasília pra vir aqui dar uma entrevista pra gente. A gente fica muito orgulhoso. Obrigado. E cara, sinta-se à vontade aqui, sinta-se em casa, tá bom? Muito obrigado. Fica à vontade aqui com a gente. E espero que o papo seja bom. Vai ser ótimo. E que você aproveite, né não Anderson? Com certeza. Ô Rogério, já manda aquela lá, já. Ô Tiago, vou começar fazendo uma pergunta aqui que a gente solta pra todo mundo, que é bacana pra gente conversar lá do iniciozinho. Vamos lá. Quando é que apareceu o botãozinho de quero concurso público pra minha vida? Rapaz, olha, essa história é muito legal. Porque em Brasília, aqui a gente tá em São Paulo, né? Em São Paulo você tem uma infinidade de possibilidades de carreira. Então você tem grandes indústrias, grandes escritórios, tem um monte de opções de emprego, tem programa de trainee, tem um monte de coisa. Em Brasília não tem tanto isso. Em Brasília não tem tantas indústrias grandes, não tem muita possibilidade de você entrar numa indústria e seguir uma carreira, virar diretor, executivo, CEO, não sei o quê. Então, em Brasília, as pessoas de Brasília orbitam muito em volta ali do serviço público, da administração federal que funciona ali, tem os tribunais superiores, tem os ministérios, tem o legislativo, tem o legislativo lá distrital também. Então, assim, concurso público é uma realidade muito presente pra quem vive em Brasília. Então eu estava na faculdade, eu estudei relações internacionais, entrei na faculdade pensando em fazer o concurso do Itamaraty, concurso pra ser diplomata, né? Então eu estudei relações internacionais, gosto de idiomas, de aprender inglês, espanhol, outros idiomas e esse era o meu foco. Mas durante a faculdade de relações internacionais, o diretor da minha faculdade, diretor da faculdade de relações internacionais, fez o concurso pra consultor legislativo do Senado, para a área de relações internacionais na época, isso foi em 2002. Aí eu falei assim, o que é consultor legislativo? A pessoa que não é do mundo dos concursos não entende nada dessas coisas, né? Pois é, então assim, na minha cabeça, naquele momento, o único concurso que tinha era o concurso do Itamaraty, era o que eu queria fazer e pronto. Aí o meu diretor ali passou pra consultor e todo mundo começou a falar do cargo, do salário, da importância do cargo e que trabalha diretamente com os parlamentares e tudo. Eu falei, poxa, legal, acho que eu quero ser isso aí, quando eu crescer. Já mudei um pouco o foco que eu tinha de ser diplomata. Só que o cargo de consultor naquela época, eu tava no meio da faculdade, ainda tava muito distante. Porque é um cargo que sai, a gente tava conversando antes de começar aqui, o cargo de consultor, o concurso de consultor, ele sai muito de vez em quando. A cada... O meu, eu fiz o concurso pra Câmara em 2014. Desde a Constituição, em 88, o meu foi o terceiro concurso. Caramba! Pra consultor, só teve três. Teve um em 89, um em 2002 e o meu em 2014. Tá quase igual a Eclipse. Então, é a cada 12 anos, entre 10 e 12 anos, sai um concurso. Então, assim, era muito distante da minha realidade naquele momento. Então, eu peguei e falei assim, não, eu preciso arrumar um emprego. Depois que eu me formei, eu preciso arrumar um emprego. E aí, eu entrei na trincheira do mundo dos concursos geral. Como eu brinco com a minha esposa, catando papel na ventania. Sim, sim. Não sei se todo mundo já passou por isso, mas foi a realidade que eu vivi. O concurso que saía, eu tentava. E, assim, eu errei muito nesse mundo dos concursos. Mas começou ali. O meu primeiro momento foi diplomata. Durante a faculdade ainda, eu falei, olha, consultor me interessa. E depois a gente foi pra frente. Então, você já fez a faculdade pretencioso, já. É, eu já entrei na faculdade de relações internacionais pensando em fazer o concurso do Itamaraty. Ah, isso é interessante. Só que, na época, eu tinha, assim, eu tinha conta pra pagar, né? Eu tinha objetivos ali. Eu não podia ficar dependendo dos meus pais e tudo. Então, o concurso do Itamaraty iria me demandar um investimento em dinheiro alto e muitos anos de dedicação exclusiva. E as matérias que você estuda pro concurso do Itamaraty, você meio que não aproveita pra outros concursos. Pra nada. Porque se você estuda direito constitucional, administrativo, português, essas matérias, raciocínio lógico, às vezes, você consegue aproveitar em outros concursos pra você tentar arrumar um emprego, um concurso escada, né? Mas pra diplomata, aquela matéria só serve pra aquele concurso. Ficar história, geografia, francês, né? É, exatamente. Muitas histórias. São matérias muito específicas. Inclusive, a prova escrita, né? Tem prova escrita de francês, né? Tem prova escrita de tradução, de versão. É um concurso muito específico. A carreira, incrível. Mas eu não tinha condições na época de dedicar nem dinheiro, nem tempo pra me dedicar a esse concurso. Aí eu abandonei e fui pro mundo dos concursos de forma geral. E sabe o que é interessante isso daí? Eu tava falando até aqui nos bastidores com o Thiago, que assim, a gente chegou a fazer aqui um vídeo dos cinco concursos de nível superior mais difíceis do Brasil. E dentre eles, a gente fala lá do consultor, tá? Da Câmara ou do Senado. E fora eles, eu também falei do diplomata do Rio Branco. Ou seja, o Thiago já foi pras cabeças, já quis pegar os concursos mais difíceis. Mas isso é uma peculiaridade, parece, do pessoal de Brasília, né? Que a gente conversa, porque acho que concurso público é a regra lá, né? A exceção é... Lá tem muito concurso, né? Então, por exemplo, o TCU tá lá, os tribunais, os ministérios todos. Tem a parte de controladoria, tem tudo lá. Então, assim, você tem muitas opções de concurso pra fazer, mas você entra meio que na vala comum. Se você não tem uma formação muito específica, porque às vezes sai um edital pra, sei lá, assistente social, né? Você vai concorrer só com quem tem essa formação. Mas o meu curso superior não tinha essa reserva de mercado, né? Não existe concurso só pra quem é formado em relações internacionais. Então, eu entrei na vala comum com todo mundo pra tentar começar. E era desesperador, né? Porque é diferente de tudo. Porque você tá acostumado no Brasil, primeiro grau, segundo grau na época, né? Agora eu já nem ensino mais. Nível médio. Nível médio, superior e tal. Você meio que estuda na véspera da prova, faz a prova, você tira cinco, você passou ótimo. Mas no concurso não funciona assim. No concurso você tem que dar o seu melhor todos os dias. O dia da prova é mais um dia onde você vai dar o seu melhor. E se você não tiver dado o seu melhor todos os dias, só fazer o seu melhor no dia da prova não vai te garantir a sua aprovação. Então, assim, eu brinco que eu demorei mais tempo pra aprender a estudar do que pra passar. Eu levei anos pra aprender a estudar. Pra aprender, né? Quebrando a cabeça, tentando e não dando certo. E aí, depois que eu aprendi a estudar, em um ano e meio eu passei. E é uma história legal que eu contei pro Diego, a gente pode contar aqui daqui a pouco. Sim, sim, claro. Vamos contar. Deixa eu te perguntar.